Olá, Reality XP no ar mais uma vez, estamos com o FIFA. FIFA Hardcore é Copa América, é quartas de final. Marcel Silva versus João Antunes, é Brasil e México. E comigo nos comentários, Eric Guilherme. Fala, Eric. Hoje nas quartas a gente tem um jogão, Brasil e México, duas grandes seleções. E é um jogo só, vamos ver quem vai levar melhor. É um jogo só, tudo pode acontecer, mas é óbvio que nós temos um favorito aqui. O número 1 da Reality XP, João Antunes com o México. É o grande favorito, mas Marcel está com o Brasil. Está com a torcida do povo brasileiro, será que é isso? Vamos ver então, né? Vamos acompanhar também no chat o que o pessoal vai falando. Vai estar aí, ó, Marcel Silva, João Antunes, é Brasil e México. Então, vamos para a partida? Bora lá. Vai começar o jogo. Brasil com ela. Neymar, toca ali para o Willian. Vem pelo meio, toca bem pela ponta esquerda para o Cebolinha. México rouba a bola, puxa o guardado. Jesus. Tenta o drible, enfia muito bem a bola na ponta esquerda. Lá em um. Toca, toca bem na frente. Raul, olha o gol. Que drible. Vai chutar, finalizou. E o zagueirão chegou. Rodrigues. Tem a falta ali. Falta feia. Que chance de gol do México, hein? Falta perigosa ali para a seleção mexicana. Vai o guardado. Vai bater direto por cima do gol. Linda jogada do México, Eric. O México já chega mostrando o seu poder, né? O João Tunes é um ótimo player e chegou ali já fazendo uma bela enfiada, um belo drible dentro da área. Na hora do chute acabou sendo travado, mas começa muito forte já. Vem na zaga agora o Brasil se complicando ali, perdendo a bola. Vem o México de novo. Com ela. Domina, toca na frente. Rouba a bola, Casemiro. Toca agora pela ponta direita, Neymar. Olha o Neymar aí. Tenta o vídeo, não consegue, mas vai moreno. Rouba a bola. Tá com ela na lateral esquerda. Já enfia a bola na ponta. Olha o Jesus. Vem com tudo. Vai dar o cruzamento. Cruzou na área. Tá sozinho. A bola passou. Fica com ela ali, Felipe Luiz. Toca para o William. Que tenta enfiar a bola abaixo no Rodrigues. Lateral para a seleção brasileira. Tocou errado. Volta a bola para o México. Pizarro. Rodrigues. Toca, toca bem na ponta direita. Pocho. Tenta o Ghibli. Vai bem ali o zagueirão. Marquinho. De novo o Pocho com ela. Vai entrar dentro da área. Olha o perigo. Vem o Pocho. Tenta o Ghibli. O Pocho tá bem ali. Mas vai bem Marquinho. Rouba a bola. Toca na frente. Perde a bola. Vem Salcedo. Rodrigues. Eu preciso ficar lembrando os nomes do jogador brasileiro aqui. Porque é complicado esses nomes podres do FIFA. Pocho. Tenta a enfiada. Vai na busca. O Pocho briga com ela. Volta a bola para o Brasil. William com ela. Guti rouba a bola. Toca bem. Toca na frente. Olha o Pizarro. Na cara do gol. Tenta o Ghibli. Vai bem o Casemiro ali na briga e rouba a bola. Volta a bola para o Pizarro. Guardado. Toca na lateral esquerda. Laiun. Chegou para apoiar. Tenta o Ghibli. Já deixou na saudade. Vai para dentro da área. Tentando buscar ali um pênalti. Mas o Brasil afasta ali o perigo. Jesus rouba a bola. Vem de novo o Brasil com o Daniel Alves. Raul agora rouba a bola de novo na ponta esquerda. Olha o Jesus para cima do Daniel Alves. Coloca na frente. Chega trombando ali. Marquinho afasta o perigo. Toca, toca na frente. Agora o Brasil no contra-ataque. Não consegue. De primeira o México tira. De novo. Bola lá na ponta esquerda. Com o Cebolinha. Cebolinha ele é rápido. Colocou na frente. Vem chegando ali a marcação. Chega. Rodrigues chega bem. Rouba a bola. Sai driblando. Com moral ali a seleção mexicana. Que lançamento é esse para o Jesus? Domina o Jesus. Colocou. É agora. Na cara do gol. Raul chutou. Para fora. Que bola foi essa, Eric? Que jogada do México, hein? Bela jogada. Um lançamento lá de trás. Na frente ali. Ainda conseguiu um belo passe ali para o centroavante. Que bateu no time de verde. Mas saiu. Olha o cruzamento perigoso ali do Brasil. Chegou. Poxa. Fica com ela. Toca, toca bem na frente. O Brasil rouba a bola. Olha o William. Toca na frente para o Neymar. Olha o Neymar. O chute vai para fora. Clariô chutou. Tiro de meta para o México. Que sai tocando a bola com o Laiun. Vem bem ali. Rouba a bola. Mas briga com ela. O Laiun fica com ela. O William. Agora pode ser o contra-ataque. Toca para o Cebolinha. A bola foi ruim. O Pizarro chega. Rouba a bola. Toca na frente. De novo. Vai bem ali o Marquinho. Que agora afasta a zaga de novo o Brasil. Guardado. Domina. No peito. Traz a bola para o chão. Laiun. Toca no meio. Toca bem para o Pocho. Tenta dar o drible. E consegue. Marquinho. Na hora do perigo. Afasta. Olha o perigo de gol. Olha o Raul. O chute. Alisson. A bola ficou perigosamente ali. Solta dentro da área. Mas o Alisson segurou. Toca, toca bem. Agora para o William. Está na ponta esquerda. Tenta o drible. Consegue. Vai bem. Tocou na frente. Para o Neymar. Olha o chute. Cruzado. Perigoso. Quase. Quase. Neymar Júnior. Abre o marcador. Brasil zero. México zero. O jogo está mais para o México. Mas o Brasil já chegou duas vezes perigosamente. Aí, Eric. É, o México mostra um grande poder de ataque, né? Com belos lançamentos, cruzamento. Aí, ele chegando de novo. Vem, Jesus. Tento o lançamento. A bola foi muito forte. Vai ser em lateral. Mas o Brasil tem o Neymar, né? Neymar mais 10 aí. Com 10 jogadores genéricos. Mas o Neymar leva o time mesmo. É um ótimo jogador. Já chegou algumas vezes. Sabe criar jogada. Consegue chutar bem. E se der espaço para ele, ele mexe para dentro. Raul, enfia a bola. Bonito. Para Jesus. Na cara do gol. Olha o Jesus. Vai chutar. Gol! É do México! Jesus é o nome dele. Chegou para salvar o México. No chute cruzado. O Alisson tentou, mas não conseguiu. É gol do México. É 1 a 0. Eric, o que só você viu. É, o Brasil está tomando muita bola nas costas ali da lateral direita, né? A gente está percebendo isso. Acho que a terceira jogada que o México consegue, uma jogada nas costas ali do lateral. E saiu na cara agora e só foi colocar para dentro, sozinho, de frente com o goleiro. Vem, o Brasil chegando. Olha o cruzamento perigoso de cabeça! Gol! É do Brasil! É do Neymar! Subiu de cabeça! Colocou a bola no ângulo. O goleirão tentou buscar, mas não conseguiu. Logo de cara o empate! Subiu bem. Toque de cabeça. O goleirão pulou, não alcançou nada. 1 a 1! Eric, o Guilherme! É, a gente tinha falado, né? O México é muito forte, vem chegando muito bem, mas o Brasil tem Neymar, né? E o Neymar decide mesmo, estava lá dentro da área e subiu de cabeça, que não é algo muito normal, né? O Neymar não foi um jogador de fazer muitos gols de cabeça, mas chegou e meteu para dentro. Tudo isso no primeiro tempo! 1 a 1! Vem México! Tenta chegar, a bola sai em lateral, lateral no ataque para o México! De novo! Agora sobe de cabeça ali a seleção brasileira, afasta o perigo. Sai tocando, sai tocando ali perigosamente. A bola fica com o William pelo meio. Toca no meio. Já tenta um toque rápido, não consegue. Rouba a bola, o México rouba a bola. Agora o Brasil coloca para correr. Vai correndo muito ali o Felipe Luiz para tentar chegar e não consegue. Rodrigues! Que enfiada! Para o Pizarro! Linda bola! Na cara do gol! Poxa, olha o gol, olha o gol! Ah! Alisson salva! Vai na bola, faz a defesa. Que defesa foi essa? Sobe de cabeça. Alisson! Vou dar o balão ali, chegando com perigoso ali o ataque do México. Mas Alisson muito firme fazendo a defesa. Neymar tenta o toque, não consegue. A bola sai em lateral, é para a seleção brasileira. 44 minutos, vai acabar o primeiro tempo, um grande primeiro tempo. 1 a 1! O jogo até agora! Vem o Brasil, tenta o toque. Gutt afasta. Para o Raul, que tenta o toque de primeira. Chega ali a zaga brasileira. 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Chega firme. O Daniel Alves consegue dominar a bola. Toca pelo meio, Casemiro. Não toca mais à frente para ninguém. Gutt domina. Vai em Cunha lá. Marquinho, que toca pelo meio. Agora com o Neymar, viu o Willian chegando na hora do toque, tocou errado. Guardado, guardado o domínio e o Juizão acaba. O primeiro tempo, 1 a 1. Marcel Silva com a seleção brasileira. João Antunes com a seleção mexicana. Um grande jogo no primeiro tempo, Eric. Um grande jogo no primeiro tempo. O Brasil aproveitou as chances que teve, né? Teve algumas chances ali e fez um gol para empatar o jogo. E o México, desde o início da partida, muito forte no ataque. Chegou, acho que fez 7 finalizações já. É um time muito forte. E o Jesus Corona, né? Que foi o jogador que fez o gol. Já vem mostrando desde os jogos na fase de grupo, que é muito bom, né? Faz de tudo. Só não anda na água, mas de resto ele faz de tudo. Ele ataca, ele marca, faz gol. E tá aí de novo fazendo mais um gol. Começa o segundo tempo. Vem o Brasil. O México já rouba a bola com o Jesus. Toca, toca bem. Para lá e um. Que já enfia para o Jesus na correria. Vem Jesus na ponta. Tenta o cruzamento. Chega a zaga. Jesus com ela. Dá o drible em um. Dá o drible em segundo. Entra na área. A bola sobra para Alisson. Fica com ela. Um a um. Sobe bem ali de cabeça. O Neymar toca errado agora a seleção mexicana. É lateral para o Brasil. Neymar toca. Felipe Luiz. Neymar. Rodrigues. Felipe Luiz rouba a bola. Tenta o drible. Pizarro agora tá com ela. Toca na frente. Para Rodrigues. No carrinho. É lateral para a seleção mexicana. Poxo de cabeça. Vem tocando a seleção brasileira. William toca na frente. Volta para correr agora. O Cebolinha que faz o cruzamento. Moreno afasta. É o México agora com a bola com o Poxo. Um a um. Vem bem na marcação ali. O Brasil rouba a bola. Toca na frente. A seleção brasileira. Com o William na ponta direita. Tenta o drible. Chega cortando tudo ali o México. E cede o lateral. Vem bem ali. Olha o cruzamento. A bola acho que bateu ali na mão do mexicano. Mas o Juizão não deu nada. Vai com tudo o México. Com o Pizarro na ponta direita. Ele abriu o jogo. Para fazer o cruzamento. Na cara do gol. A cabeçada vai para fora. Contra-ataque rápido. Subiu de cabeça ali. Mas acabou cabeçando mal ali. Um a um, Eric. É, não foi um cabeceio muito bom, né? Ele teve que ir para frente ali. Teve que abaixar para cabecear a bola. Acabou cabeceando para fora. Mas o México mostra muita força de ataque. Já está vendo de novo mais um ataque. E vai aí. Dá um toque na frente. Alisson vai nos pés do goleirão. Do jogador do ataque ali. E fica com ela. Olha o lançamento. Dá um toque de cabeça o Lanyun. O zagueiro chega para completar. E a bola sai em lateral para a seleção mexicana. Sai tocando a bola com o Lanyun. E já enfia a bola na ponta esquerda com o Jesus. O Jesus é perigoso. É o nome do gol do México. Tocou para o Pocho. Outro jogador que toda hora está na cara do gol. Dentro do Imbre. Fica com a bola. Tenta o tackle ali. O Marquinho faz a falta. E falta é perigosa. Vai o mexicano. Chutou a bola. Bate na barreira. De cabeça voltou o Jesus na cara do gol. Alisson de novo. Saindo muito bem o Alisson, Eric. É um dos destaques do jogo, né? O México já chegou muitas vezes no ataque. E o Alisson vai salvando, né? Alisson, entre aspas. Vai salvando aí o Brasil. Porque o México aí já tem nove finalizações no jogo. E o jogo continua um a um. De novo o México no ataque. Bom cruzamento. Subiu de cabeça Marquinho. Tira. Só tem Marquinho na defesa. Vai a pasta dali. Vem agora Felipe Luiz. Joga para o Neymar. Joga para o meio. Mas o Pocho vem com ela. De novo. Como é que chama o outro zagueiro? Tiago Silva. Esse é o Tiago Silva, então. Ou não. Esse é o Marquinho. Legal o Marquinho e o outro o Tiago Silva. Felipe Luiz. Chegou firme ali. Ainda ganhou o lateral na seleção mexicana. Boa time. Rodrigues. É na briga ali de cabeça. Volta para o guardado. Domina bem o Raul. Chega Casemiro. Rouba a bola. Coloca ali na direita para o Cebolinha. Que já coloca na frente para o William. Mas a bola foi muito forte. Guardado com ela. Toca na frente. Jesus de primeira. Agora sai tocando ali com o Tiago Silva. Toca pelo meio com o Casemiro. Um toque forte ali. O Marquinho tentou dominar. Mas não conseguiu. Roubou a bola ali o México. Guti. Vem bem ali pelo meio. A seleção brasileira. Toca na frente para o Cebolinha. Tenta o toque de primeira. Rodrigues. Afasta o perigo. De novo o Brasil. Vem tocando a bola. De novo o México. Rouba a bola. 74 minutos de jogo. Vem o México. Coloca na ponta direita. Vem bem. Raul. Tenta o drible. Chegou com tudo ali. O Marquinho. O Juizão. Marca a falta. Trocando ali também o Brasil. Sai um doido. Ele tem outro doido. Não vai saber o nome desse povo. Bom cruzamento. Afasta a zaga. Olha o Alisson. Chega socando ali. Perigoso. Mas conseguiu ganhar. Na dividida. A bola volta para o México. Lá em um. Vem bem. Agora a seleção brasileira. Que rouba a bola. Mas o Pocho está com ela de novo. Lindo o drible do Jesus. Mais um libre. Colocou na área. Que perigo. Afasta a zaga. O Pocho chutou. E a bola passa por cima. O México botando pressão. 78 minutos de jogo jogado. É. Estamos na parte final do jogo. Só está dando o México por enquanto. É. O México está dominando esse segundo tempo. A gente vê que tem sete defesas do goleiro brasileiro. E nenhuma do goleiro do México. O Brasil está chegando aí. Chegou bem. Com o Cebolinha. Chutou. E a bola foi longe. Fora do gol. É. O Brasil está faltando segurar um pouco mais a bola no ataque. Está perdendo a bola muito rápido para o México. E o México está conseguindo manter uma pressão no ataque. Agora conseguiu sair num ataque um pouco melhor. O Brasil. Mas o resto do segundo tempo está sendo só do México. O México domina as ações ofensivas. Mas o jogo está acabando e está 1x1. 1x1 está sendo bom para o Brasil até agora. E se terminar assim é gol de ouro. Vem o México com o Jesus. Vai bem ali o Daniel Alves. Dá o toque. Jesus de novo com ela. A bola sai. Agora é lateral para a seleção brasileira. 83 minutos. Toca bem pelo meio. O México volta. Está com ela. Guardado. Espera a passagem do Lanhú. Ele passa. Passa o pé por cima da bola. Tenta o toque. Marca bem ali o Casemiro. Afasta a zaga. É uma divisão da falta. Falta. 85 minutos. Vai colocar essa bola na área. Será? Colocou. Vamos ver o que acontece. Sobe a zaga. Atira de cabeça. Agora Neymar com ela. Quase perdeu a bola. Mas perdeu agora na sequência. Vem Guti. Ele brigou. Ele foi com ela. Olha o cruzamento. Tenta o Bible. Não caiu no Bible. Ficou na marcação. Olha o perigo. Afasta a zaga. Vem tocando a bola. Agora pode ser o contra-ataque do Brasil. Dá o carrinho. Lanhú fica com ela. É o México de novo. Raul. Dominou. Tenta o Bible. Vem rasgando ali no carrinho. Mas o Raul continua com a bola. Dá o outro Bible. É, foi fominha agora. Tentou tudo que é jeito. Limpar o lance. Mas não conseguiu. Estamos pelos acréscimos do juiz. Tá pintando. Gol de ouro. Toca a bola o México. Moreno. Guardado. Coloca na frente. Bola nas mãos do goleiro Alisson. Que afasta todo o perigo. Coloca a bola no ataque. Nem mais de cabeça. Salcedo. Fica com ela. Jesus. Raul. Toca pro Jesus. Mas de novo o Alisson sai. Segura. Fica com a bola. É mais uma vez. Um ataque que ficou na mão do goleiro. Acaba o jogo. Agora gol de ouro. E agora hein Eric? É, agora gol de ouro é aquele negócio né. O Brasil provavelmente vai se segurar esperando o México. E o México vai vir pra cima com tudo. É fazer um gol e ganhar o jogo. O Brasil vai segurar na espera de um contra-ataque. Uma saída de bola ali. Pra tentar fazer o gol e ganhar a partida. E o México vai vir com tudo. Como já estava fazendo no segundo tempo. E vai vir com tudo pra fazer um gol e ganhar essa partida. É, lembrando que é Brasil e México. Agora gol de ouro. Voltamos, reiniciamos o jogo com gol de ouro agora. Quem fizer classifica um a um. Um bom jogo. Mas tá aí ó. João Túnez e Marcel Silva. Quem diria hein? Que o João Túnez teria essa sofrência aí pra passar. Marcel Silva jogando muito bem com a seleção brasileira. Conseguiu responder com um gol rapidamente. Levando o jogo para o gol de ouro Eric. É, o Marcel conseguiu se defender muito bem né. Do México. Contou um pouco com a sorte né. Porque o goleiro do Brasil fez um ótimo jogo né. Uma ótima partida. Defendeu tudo que veio pra ele. Então o México teve essa dificuldade né. Não conseguiu passar pelo goleiro. Faltou um pouco de capricho né. Faltou talvez esperar mais e acertar uma jogada pra fazer o gol. Mas fez de tudo né o México. Atacou muito. Fez muitas finalizações. Dominou a posse de bola também. Dominou as ações ofensivas. Segurando a bola no ataque o segundo tempo inteiro né. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado. Enquanto o Brasil ainda tinha um pouco de fôlego né. Só que o Marcel usa muito da velocidade né. Do Brasil. Como o João Túnez acaba atacando muito né. Mantendo o time muito a frente né. Uma linha defensiva alta. E com todo mundo no ataque. Então ele tava usando muita velocidade pra abusar do contra-ataque. Só que o time foi cansando. E aí o segundo tempo foi inteiro do México. Dominou a partida inteira ali no segundo tempo. Aí agora a gente vai pro gol de ouro. E o gol de ouro é aquele negócio. Um gol acabou. Brasil sai com ela. Vem tocando a bola. Felipe Luiz acaba errando o toque. Vem Rodrigues. É o México com tudo na frente. Já enfiou a bola perigosa na frente. Vem Pizarro. Vai fazer o cruzamento. Colocou no meio da área. Afasta a zaga. Guti fica com ela. Juizão ali. A pita é falta. Falta perigosa pro México. Vai ajustando ali. A barreira da seleção brasileira. Vai fazer uma jogadinha ensaiada. Olha o Xuxi pro gol direto. A bola passa por cima. 0 a 0. Ou 1 a 1, melhor dizendo. Gol de ouro. Primeiro jogo nas quartas de finais. É indo pra gol de ouro. É, vamos acompanhando aqui. Porque agora quem ganhou, quem ganhar vai passar pra semifinal. Vem o Brasil. Coloca a bola na ponta. Vai no cupo. Vai com tudo. Neymar rouba a bola. Já coloca na área. Olha o gol. Olha o gol. Afasta a zaga. Vem o Brasil de novo. Vai tocando na frente. Agora guardado fica com ela. Toca na ponta esquerda. Para o nome do gol do México. Jesus. Vem com tudo. Agora joga pelo meio. Corta pelo meio. Tenta o toque. Toca bem ali pela lateral direita. Pizarro tá com ela. A enfiada. A bola vai sair em escanteio. 1 a 1. Estamos para o gol de ouro. Vem o México. Coloca a bola lá no centro. Sobe de cabeça. Vai bem. Jesus agora fica com ela. Tenta o drible. Mas consegue roubar a bola ali. E o Jesus fica com ela. Dá o drible. Olha o cruzamento perigoso. A bola vai passando. Tira. Providencialmente ali o zagueirão do brasileiro. Toca. Toca pelo meio. Vem o Brasil. Coloca agora na lateral. Chega dando o toque. Acaba ganhando o lateral. O lateral o México. Sai tocando. Toca errado. Agora Neymar com ela. Coloca para o Cebolinha. Que tenta o drible. O Rodrigues chega firme. Rouba a bola. E já sai no contra-ataque. Olha a seleção mexicana. Coloca bem na ponta direita. Pizarro. Vai fazer o cruzamento. A bola é boa. Subiu de cabeça. O goleirão brasileiro ficou com ela. O Alisson. Sai tocando ali com Felipe Luiz. Neymar. Tenta o drible. Lateral. Para a seleção brasileira. Toca. Toca atrás. Marquinhos. Felipe Luiz. Vem bem ali pela ponta. Tenta o toque. Não consegue. Rodrigues afasta o perigo. Bola volta para Marquinhos. Felipe Luiz. Toca no meio. Para Casemiro. William agora. Toca na frente. Neymar vem para a briga. Oba. Bola ali. A seleção brasileira no ponto importante. Toca. Toca bem para o Neymar Júnior. Dá o primeiro drible. Tenta o chute. É travado. William chega para roubar a bola. Mas a bola acaba escapando para a lateral. Brasil colocando pressão ali para cima do México. O Brasil colocando pressão para cima do México. Salcedo. Rodrigues. Pizarro na ponta direita. Agora é Marquinhos com ela. Raul vai no corpo. Acaba fazendo a falta. Um a um. Estamos no gol de ouro. É quartas final na Copa América. Gucci. Pizarro. Lindo drible. De novo o Marquinhos. Chega. Chega bem. Sai tocando a bola agora. Neymar enfia a bola de primeira. Não consegue. Não consegue. Vem com tudo ali para tentar brigar o Cebolinha. Mas acaba a bola ficando com o México mesmo. Guardado. Toca bem. Afasta a zaga. Vem o Brasil. Rodrigues chegou. Afasta a zaga. De novo a bola sobou para a seleção brasileira. Toca na frente. Cochoa. Sai. Pega a bola. Estamos com 24 minutos do primeiro tempo. Que linda a bola do Raul de cabeça. Colocou para o Pizarro. Ele está dentro da área. Dá o drible. Olha o perigo. Hora do chute. Com o carrinho providencial. Tirou ali. Olha só. Tentou uma pancada de fora da área. Vai tentar dominar. Vai deixar a bola sair. A bola saiu. É lateral. Para a seleção mexicana no ataque. Gucci. Dentro do drible. Vai sair com o boletudo. É tiro de meta, Eric. É um jogo equilibrado. O Brasil até que consegue manter a bola um pouco mais no ataque. Esse Brasil mais renovado. Com essa nova partida para o gol de ouro. Consegue manter a bola no ataque. O Neymar vai fazendo uma boa partida. Mas o México quando pega a bola tem ótimos jogadores. Esse Raul é muito bom e fez uma bela enfiada agora. Vai, pocho. Na ponta direita. Atenta, baby. Joga de cá. Joga de lá. Vai bem aí o Marquinho. Marca muito bem. Agora Casemiro com ela. Toca para Felipe Luiz. Que já enfia a bola na ponta esquerda. Mas de novo o México rouba a bola. Sai tocando pelo meio. Marquinho toca a bola. De novo o Rodrigues. Olha o México com pressão. Enfia, enfia. Muito bem a bola na ponta direita. Bem bizarro. Já está dentro da área. Faz o cruzamento. No chão. Chutou. Para fora. Que chute foi esse Eric Guilherme? Foi quase lateral para o Brasil esse chute aí. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Teve medo de acabar com o jogo. Vem de novo o Bizarro. É agora com ele. Vai chutar. Cruzou. Muito bem. Dominou. Olha o gol. Afasta dali o Casemiro. Tira. Agora é México total. É México. Está enfiando uma pressão. Medonha para cima da seleção brasileira. Salcedo. Fica com ela. Vai esperando a enfiada ali na ponta direita. Vai no corpo ali. Vai bem Felipe Luiz. Fica com ela. 35 minutos do primeiro tempo. O Brasil não está conseguindo chegar mais no ataque. Sai tocando errado. Com isso. Está aí. Cebolinha com ela. Aí um. Bola. Bola. Vem Raul. Estava impedindo o atacante mexicano. Um a um o jogo. Estamos no gol de ouro. Quarta de final da Copa América. Toca bem ali para o Neymar. Tenta o Bibi. Chegou bem ali o zagueiro. Foi no corpo. Ficou com a bola. Jesus de primeira para o Pocho. Já enfiou a bola na ponta direita. Vem bem ali o Bizarro. De novo o Bizarro. Vai chegando ali com força o Marquinho. Tenta o Bibi. O Bizarro chega na cobertura. Felipe Luiz. Gute. Rouba a bola. Passa ali tentando dar o Bibi do Zidane. Ele não conseguiu. Toca na frente. Neymar. A ponta direita. Puxa Cebolinha. Tenta o Bibi. Volta um pouco. Faz o cruzamento na área. De cabeça. Que paulada do Gabriel Jesus. De cabeça. Essa bola passou. Triscando o travessão. É o Brasil chegando com perigo no contra-ataque. Felipe Luiz de novo com ela. Toca bem na ponta esquerda. Vem bem ali no ataque. É o Neymar. Com ela. Toca. Toca mal ali. Agora vem o Willian. Coloca a bola na ponta. E já era para ninguém. É tiro de meta para o México. 44 minutos. Será que a gente vai para mais um tempo ainda? Pelo visto sim. Vem o Brasil. Vem tocando a bola para o Neymar. O Neymar está jogando centroavante, hein, Eric? Toca na frente. Salcedo tira. É lateral para o Brasil. No finzinho aqui no primeiro tempo. O Brasil colocando uma pressão medonha para cima do México. Casemiro. Toca, toca bem ali para o Willian. Aqui já toca de primeira. Colocou para o Firmino. Coloca Mário. O Gabriel Jesus estava ali esperando. Olha só o toque. Olha o chute. O Willian quase, quase o show. Fica com a bola e acaba o primeiro tempo, Eric. Esse jogo não acaba, amigo. Já são três tempos de 45 minutos e não acaba esse jogo. Mas foi um primeiro tempo bem equilibrado, né? Se esperava um México muito em cima, pressionando. Mas o Brasil conseguiu ficar com a bola no ataque. Em alguns momentos até dominou o ataque do jogo. Fazendo boas sinalizações. O México perdeu alguns gols absurdos, né? Aquele gol na cara do goleiro. O cara chutou quase para a lateral. Mas o segundo tempo promete, né? Vamos ver se o Brasil não cai de novo, né? Igual no jogo, quando o segundo tempo foi total do México. Espero que o Brasil tenha um pouco mais conservador nesse segundo tempo. Para não cansar tanto e não sofrer tanto igual sofreu. Vem o México. Vem tocando a bola pela ponta direita. Rodrigues dá o drible. Dá o drible bonito. Tenta entrar na área. Dá mais um drible. Toca de novo na ponta. Vem chegando. É lateral para o México. Boote com ela. Coloca na área. Afasta ali o Marquinho. Guardado. Volta um pouco o jogo. Vem ali pelo meio. Toca, toca bem. Toca bonito para o Pocho. Olha o Pocho está dentro da área. Chutou! Alisson faz a defesa. Comemora. Chama a atenção da sua zaga que saiu sozinho ali. Chutou de esquerda. Perigoso o ataque do México. Cruzou. Chutou. A bola foi de cabeça do Moreno para fora. Tiro de meta para o Brasil. Um a um. 49 minutos de jogo. gol de ouro nesse momento. Brasil com a bola. Felipe Luiz. Casemiro. Tenta o toque ali para o Neymar. Não consegue. Rodrigues. Guti. Toca, toca bem. Esperando na frente. Enfiou. Olha o Guti na cara do gol. Olha o gol de ouro pintando aí. Tocou de lado. Gol de ouro do México. Para classificar, Eric. É isso aí. Um gol para acabar o jogo. Finalmente. A torcida do Brasil nem fica triste porque acaba esse jogo que parecia já infinito. E aí o México passa. Mas foi um belo jogo. Mesmo que durou, sei lá, 200 minutos de jogo. Mas foi uma bela partida. O México jogou muito bem. Mas o Brasil surpreendeu. O Brasil que vinha aí numa fase de grupo. Não fez uma ótima fase de grupo. Jogou alguns jogos bem. Mas sofreu um pouco também. E o México veio forte. Muito forte. João Tunes que é o melhor jogador da reality. Veio muito forte. Mas acabou tendo dificuldade de passar pelo Brasil. Jogou muito bem o jogo normal. O tempo normal. Mas o Brasil conseguiu se defender muito bem. O goleiro brasileiro fez ótimas defesas. E dominou o jogo. Não permitiu que o México ganhasse no tempo normal. E no gol de ouro. No tempo do gol de ouro. O Brasil foi bem também. Não ficou atrás. Não resolveu só defender. Atacou também. Teve chance de fazer o gol e ganhar a partida. Mas não conseguiu aproveitar. E o João Tunes é muito experiente. Joga muito. Mas só no segundo tempo já do gol de ouro. Que conseguiu fazer o gol para chegar na semifinal. Mas como ele é um dos melhores. A gente sabe. Ele é favorito. E é favorito para passar e para ser campeão. Está aí. Comentário de Eric Guilherme. Falando do João Tunes. Favoritaço. Mas sofreu aqui. Então quer dizer amigo. O jogo é jogado. O jogo é jogado. Mas bom demais. México passou. Deixou o Brasil para trás. O Marcel Silva do Brasil ficou nas quartas de final. João Tunes com o México. Avança então para a semifinal. Valeu Eric. Muito obrigado. Já já tem mais aqui na Copa América. Na Real de XP. Valeu Eric. Valeu. É isso aí. Tamo junto então galera. Grande abraço. Fiquem com Deus. Real de XP. Um universo de experiências.